Fala galera, estamos aqui novamente no Jurassic Evolution e dessa vez estou para trazer o super mod do mamute Sim, temos agora o mamute no Jurassic Evolution Eu não acredito nisso Lembrando que a gente já tem até Dodô, então de repente a gente pode fazer um parque aí, o que vocês acham? É só deixar nos comentários Então vamos aqui mostrar, sem mais delongas e sem enrolação, aqui o nosso mamute Vocês sabem que geralmente os animais novos que chegam, os dinossauros novos que chegam no Jurassic Evolution Eles tem que substituir algum outro dinossauro, então dessa vez o dinossauro que foi substituído foi o Camarassauro Então nosso mamute aí tem o DNA do Camarassauro No caso né, eles usam a modelagem, eu estou escutando uma coisa aqui, peraí Ih rapaz, já está tendo fuga aqui ó O Torossauro já está dando cabeçada no muro véi Que isso, atrapalhando a apresentação aqui ó Então vamos liberar aqui, vamos ver também se tem skin de mamute Já vou liberar todos aqui em ordem Vamos lá Está saindo então da jaula o mamute O nosso animal pré-histórico gigantesco E olha que belezura Tem olhos verdes ainda Que isso, nem eu tenho olhos verdes velho Vai estar saindo aqui com sua majestria Olha, muito lindo e muito bem feito mesmo Caraca Vai dar o seu grito agora provavelmente, vamos ver Aí, ou não Errou, errou feio, errou feio, errou rude Vai sair na manha, não tem grito Está saindo de boa aqui ó Vamos ver se vai vir mais mamutes coloridos ou não Está saindo outro aqui ó E rapaz Eu acho que esse mamute aqui tem outra pele Mais clarinha, pelo que parece Olha, bem legal ó E está saindo aqui mesmo ó Bem bonito Nó Lindo velho, lindo Na verdade, peraí Ah não Essa pele eu acho que é aquela pele que é bugada, sabe Tipo, não é uma pele, pele mesmo O quê? O que foi que você disse? Eu não tinha me atentado aos chifres não, desculpa As presas dele aqui né A ossada, sei lá como é que é o nome É que faz parte do esqueleto Então eu não sei direito o nome Mas essa aqui é uma skin bugada Não é a skin dele na verdade Bem legal aliás Ficou bem diferente no caso Aqui tem outra que vai sair bugada também Provavelmente É, então o nosso mamute Infelizmente só tem uma skin Essa aqui é aquela bugada Que é quando não tem textura Está os dois aqui Bem de boa aliás Está cheio de humano aqui no meio Estão correndo O que estão fazendo aqui mano? Estão entrando por onde? Ih rapaz Será que é pelo buraco aqui Que o Torossauro fez? Ah mano Não tem buraco nenhum aqui Ah é ali em cima Beleza Aqui ó Não Não é Errou Ah é aqui ó Beleza Achei Caraca velho Já estou invadindo tudo E olha aqui Só para provar aqui Eu coloquei outra skin E ainda veio bugada também Então de fato aqui O nosso mamute Só tem uma skin mesmo Mas é muito lindo aliás Eu gostei Bem padrãozinho Legal é E a gente pode considerar também Como um mamute albino Esse aqui Bem legal Infelizmente né Eles não atacam Por utilizarem o modelo Do Camarassauro Por substituir o Camarassauro Eles não tem ataque Por enquanto né Pode ser que no futuro adicionem Mas eles não tem Vamos colocar aqui um Indominus Rex Que na verdade é o nosso Godzilla Tá saindo aqui ó Vai lá Gojira Ataca os Camarass Vou até colocar os outros aqui então Vou botar mais o Torossauro também Aí Tem até o Giganotossauro Na verdade O Giganotossauro A gente não vai liberar Não iremos liberar o Giganoto Ou o Giganoto já tá saindo Ah não Não vai sair não Tem que ser o Godzilla primeiro Beleza O Godzilla vai sair aqui ó Provavelmente vai atacar Um desses mamutes Ou no caso Camarassauros mamutes E qual skin você gostou galera Vocês gostaram desse skin bugado aqui Que na verdade não é uma skin O que vocês acham Deixa aí nos comentários Eu achei legal Bem interessante Pra falar a verdade E os mamutes Tão se encarando Vai ter briga de mamute A galera Tão se enfrentando Ó Ia pá Tá feia coisa Porque um tá paralisado Lindo pro outro Coisa sinistra Vamos ver O Gojira Aqui tá Não Gojira Não se alimente daí Vá caçar Não tem essa Nada de alimentador Pra ti Ele já se alimentou Deixa eu ver Não Tá pela metade Ele tá mandando grito Aqui pros mamutes Ah ele vai fugir aqui Não 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 Ih já era O terror agora se estabeleceu Essa não Gojira fugiu E tá indo atrás das pessoas Tudo bem Tudo bem Não tem problema Na verdade Na verdade Tem um problema Assim Problemão Na verdade Deixa eu só Fazer uma Uma arrumadinha Aqui Vamos Antes que ele Ataque a galera Aí beleza Pronto Prendi ele Tá preso agora Vamos tirar isso aqui também Aí beleza Agora sim Tive que fazer altas gambiarras Maldito O Gojira Aqui tá correndo frenético Já tá indo em direção Ali os mamutes Os mamutes Não tão nem aí Andando pro lado Pro outro Só Ih chegou perto Deu uma mordida Ali na Buzanfa do mamute O que foi isso Vé Cês viram O oloro Deu ali Um jiu jitsu Tá mas o Gojira Tá aqui O que importa Tá debou O mamute Tá encarando Ele aqui O outro Não tá nem aí Olhando pro lado Fingindo que nem viu E a paz Vai rolar ataque Tô sentindo E eu tô ouvindo Alguém Dando cabeçada Ué Ah o herreiro aqui Correndo O gojira Tá pensando No que vai fazer Da vida Não sabe Onde ele tá Eis uma consumação Ardentemente desejável Morrer Dormir Dormir Talvez sonhar Mas pra falar a verdade Eu gostei bastante Desse mod Esse do mamute Porque olha É muito bem feito As patinhas ali Tudo Não tem nenhum erro Ó vai deitar Será? Vamos ver Não vai deitar não Ele meio que Parecia que ia sentar Não sei Ah não Velho O gojira Gojira vai eliminar O mamute Gojira versus mamute Mordeu ali Gojira adquiriu Outra cor Ficou vermelhado E já era Eliminaram O pobre Mamutinho Gojira versus mamute Quem diria Quem diria Embora o mamute Infelizmente Não consiga se revidar Ele vira uma presa fácil Realmente Ih vai devorar Tá de olho Tá saboreando A carne do mamute Coitado do Mene O Mene Tadinho do Mene Os mamute Albino Tão indo pro outro lado Agora Viram que o perigo Tá desse lado Aqui Mas eu acho Que o gojira Não vai se contentar Vai querer caçar mais Pode ser que ele Tu já tá caçando Outro aqui Caraca Vai pegar Ó o Godzilla Vindo Ó o Godzilla O Godzilla Tá brabo Vai pegar O galimima Que não fez nada Ou não Ih vai pegar Olha ele tá indo atrás Vai pegar Pegou Nossa já era Eliminou Gojira Eliminando tudo Agora Corre os mamute Que fugindo Frenético Com toda sua Velocidade majestosa Corre Tadinho deles Mas beleza Gojira tá lá Ok Os outros aqui Tão de boa Mas ele quer Ih rapaz Ele até se alimenta Será que ele não se alimentou Do mamute Que ele come Que ele não comeu Que ele derrotou E vai devorar Um galimimus pequeno Qual o sentido disso Eu não sei Mas é esquisito Ó voltou É que ele não gosta De carne de mamute Só gosta de eliminar Pelo que eu tô vendo Ih vai pegar Outro aqui Ou não Não Vai pegar outro galimimus Caraca Tá caçando Catando galimimus Gosta de carne de frango Acho que não Tchau Olha só aqui Os herbívoros Estão se reunindo Para tentar combater O Godzilla Será que irão conseguir O Godzilla Que já eliminou Dois galimimus Que não precisava Mas mesmo assim Ele eliminou Tá com fome Fome voraz Outro indo embora Ali fugiu Que isso cara Tá debandando O cara tá fugindo Aqui Mas os outros dois São firme e fortes Aqui encarando O Godzilla O Godzilla Observando Com toda a sua cautela Sua calma Só tá olhando Ali pros mamutes Mas não vai fazer nada Ó eu tô indo Em direção Que isso Os dois mamutes Tão indo em direção O Godzilla O Godzilla O outro tá de costas Fugindo lá Ih O Godzilla Não tá nem aí Eu acho Capaz de pegar Aquele galimimimus Ainda Tá só olhando E aí Vão vir ou não Os mamutes Estão se aproximando Ó Tão chegando Com toda a sua velocidade Máxima Mas tão indo O Godzilla paralisou Que isso O Godzilla nem sabe Mais onde ele tá Que planeta ele tá agora Aí está o problema Os sonhos que virão No sono da morte Quando tivermos escapado Ao tumulto da vida Ó Essa não Foi pra cima Desviou Tá nem aí mais Ih caraca Não tá nem aí Ah Vai pegar aqui ó Não Mais um mamutinho Ih Já era Não Já era não Desistiu Foi pra outro Nossa Os mamutes Deram sorte Agora Mas bom pessoal Vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Pra vocês Tudo de bom A gente vai ficando Por aqui Valeu a todos Até mais e tchau Olha aqui Vai ter luta ainda De Godzilla vs Toro Mas não importa O que importa Os mamutes Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri